A equipe Rocão teve informações através do serviço de inteligência do batalhão de que no bairro Jardim Floresta estaria em operação uma boca de fumo, onde haveria o tráfico de drogas. O acompanhamento tático do local estava sendo realizado há dias, até que ontem, diante das evidências, a equipe abordou um veículo suspeito, que havia acabado de sair do local com dois homens em seu interior. Já no veículo, em busca, foi encontrado um quilo de maconha. A partir das evidências, a equipe K9 do batalhão foi acionada e, na residência suspeita, não foi a surpresa que a localização de grande quantidade de droga e equipamentos utilizados para o tráfico. O resultado da operação é detalhada pelo tenente Quinato, comandante da Rocam, do terceiro BPM, num excelente trabalho que tirou de circulação 44,5 kg de maconha. Então, dessa ação policial, foi conseguido fazer a abordagem e prisão de duas pessoas que estavam no veículo Corsa. Além da apreensão desse veículo Corsa, também 45 kg de maconha prendidas e encaminhadas aqui para o terceiro batalhão. Uma dessas pessoas abordadas no veículo Corsa, ela já possui uma passagem pela polícia, ainda não sabemos qual é, devido a ser na cidade de São Lourenço, Santa Catarina. Então, estamos pegando mais informações com a polícia militar do estado vizinho. E, posteriormente, os procedimentos realizados aqui no terceiro batalhão vão ser encaminhados até a 5ª SDP para fazer o flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E, posteriormente, os procedimentos realizados aqui no terceiro batalhão vão ser encaminhados até a 5ª SDP.